O que é a princesa? A princesa Rosalinda Marie Montoya Fiori, você está sob custódia do Internacional Programa de Proteção para Princesas, o PPP. É, quem é você? Rosa, a... Rosie. Tem certeza, porque parece em dúvida. Rosie, tenho certeza. É, quem é você? Rosa, a... Rosie. Tem certeza, porque parece em dúvida. Rosie, tenho certeza. Com licença, pessoal. Um minuto de atenção. O que você está fazendo desse? Não, não. Eu gostaria de nomear minha prima, Carter Mason, para ser a rainha. Acho que ela seria uma rainha excelente. Com licença, todos. Gostaria da atenção de vocês. O que você está fazendo desse? Não, não. Eu gostaria de nomear minha prima, Carter Mason, para ser a rainha. Eu acho que ela seria uma excelente rainha. Se eu fiz alguma coisa para você não gostar de mim, eu sinto muito. Vou tentar me misturar. Eu vou tentar ser de Iowa. É o único jeito de salvar a vida da minha mãe. Eu não acredito que ia fazer isso por mim. Isso é o que as princesas fazem. Elas fazem uma pela outra. E você agora é uma princesa de verdade, Carter Mason. Agora você é uma princesa de verdade, Carter Mason. Agora você é uma princesa de verdade, Carter Mason. Você realmente merece isso. O que você merece? Eu não acredito que ia fazer isso por mim. Eu não acredito que ia fazer isso por mim. O que as princesas fazem? Elas fazem uma pela outra. E você agora é uma princesa de verdade, Carter Mason. O que você merece? Você realmente merece. O que você merece? 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 Obrigado.